Na hora que chegou a vez da Tina, não teve jeito de segurar a emoção. Não acreditei que chegou a minha vez, eu estou muito emocionada por conta disso. E eu quero falar para todos que vacinam, gente, não deixa de vacinar, independente da marca da vacina, mas vacinam. A Tina tem 50 anos, faixa etária que começou a ser imunizada em Aparecida de Goiânia. Ela recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na cidade administrativa, um dos pontos que atendem na modalidade drive-thru. E a fila pela manhã rodeava o quarteirão. A Francisca e a Idalícia esperaram por mais de três horas, mas para elas valeu a pena. Valeu sem reclamar. Muito bom, né? Muito bom, alívio, né? Na cidade administrativa, são seis tendas para aplicar o imunizante com atendimento simultâneo. E tem uma tenda exclusiva para motociclistas e ciclistas. O Eliseu mesmo foi de bike buscar a vacina. E foi difícil ficar debaixo de sol forte. Deu para queimar um pouco, mas valeu. Para o Osmar, foi uma felicidade sem tamanho. Ele pegou o Covid, mas já se recuperou. E depois do prazo que o médico deu, ele correu para se imunizar. Graças a Deus que eu me orei. Eu tenho mais de 30 dias já, e agora eu tenho que tomar a vacina. Os pontos drive-thrus que não precisam de agendamento são cidade administrativa, centro de especialidades e o Aparecida Shopping, que é exclusivo para a segunda dose. Quem não quer encarar essa filona, precisa agendar a vacina pelo aplicativo Saúde Aparecida. Lá é possível escolher uma das cinco unidades básicas de saúde que também oferecem a vacina. Em qualquer situação, é preciso levar os documentos pessoais e o comprovante de endereço. A vacina é muito importante, essa doença é séria, temos que nos cuidar. E outra coisa, vacinando e se cuidando. Não deixe de usar máscara, lavar as mãos, mesmo com a segunda dose, tem que se cuidar.